Ao vivo no estúdio, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, agora oficialmente também fazendo esse giro por Santa Catarina. A gente recebe aqui o senhor. Já quero perguntar como é que está a expectativa para a temporada, porque a pandemia está muito melhor, né, prefeito? E certamente Balneário Camboriú com a nova praia agora, a expectativa é para o Réveillon. Qual é a expectativa do senhor, prefeito? Boa tarde. Prazer, boa tarde. Cumprimentar o prefeito Mário que nos acompanha e dizer que a expectativa é a melhor possível. Além de haver uma demanda represada do turismo, o Balneário também se reinventa, melhora o seu espaço e torna isso também um atrativo. Portanto, os números, o avanço da vacina já nos assegura de poder programar o Natal e o Réveillon. Réveillon vai ser de que maneira em Balneário Camboriú, até para quem é aqui de Blumenau, da região, se programar aí para ir para Balneário Camboriú, prefeito? Olha, nós faremos a tradicional festa de fogos, é uma das mais impactantes do país, teremos toda uma estrutura de recebimento dos turistas, estrutura de apoio, estrutura de saúde, segurança, limpeza e demais áreas. E tenho certeza que esse será, pelas repercussões estimativas, o melhor Réveillon ou o Réveillon mais movimentado dos últimos 10 anos. Agora, a Praia Central está bem diferente, que a gente viu umas imagens agora aéreas, né? Mas para quem não foi ainda, eu estive lá esses dias, um domingo, em Balneário Camboriú. Prefeito, o senhor vai inaugurar oficialmente agora em dezembro o alargamento da Praia Central? Exato, a etapa do chegada da areia já terminou, agora são os ajustes, nivelamento e começo de dezembro já estará totalmente entregue essa primeira etapa, que vai marcar a abertura da temporada com a nova areia, a nova Praia Central. E ela está toda liberada já para os... Não, ainda não. Nós temos espaços ainda que estão interditados, justamente porque a movimentação, canteiro de obras, canos, máquinas, mas até o final desse mês, começo de dezembro, já estará totalmente liberada. E como é que está a rede hoteleira com tudo isso que está sendo feito, esse alargamento toda da praia, a possibilidade de receber muito mais gente aí na Praia de Balneário? Olha, Balneário Camboriú vive um dos seus melhores momentos também no seu desenvolvimento econômico, não só a rede hoteleira, como a gastronomia, o comércio, e isso para nós é importante, porque quem teve antes da pandemia, ao retornar, vai encontrar agora uma cidade modificada, não só por conta da praia e outras obras também, mas que simboliza o momento importante que nós estamos vivendo. Bom, o senhor está no Podemos, teve ontem no 25 de julho, o prefeito Mário está aqui do Podemos também nos bastidores, e o senhor é pré-candidato ao governo do Estado, pelo menos é o que tem se comentar, o senhor vai deixar realmente a Prefeitura do ano que vem para concorrer ao governo, prefeito? Olha, ontem em Blumenau foi uma grande sinalização, capitaneada pelo prefeito Mário, uma sinalização de cidadania, um movimento que nós estamos fazendo no Estado inteiro, percorrendo o projeto do Partido Podemos, em qual eu sou pré-candidato ao governo, juntamente com o pré-candidato ao Senado, Paulinho, e a executiva nós estamos percorrendo justamente para apresentar a Santa Catarina, não só mais uma opção, mas um projeto que sinalize e que dê a voz ao catarinense. O senhor vai deixar? Prefeitura, a justiça está definida, o senhor vai ser candidato? Olha, nós estamos percorrendo para isso, estou muito animado, e obviamente essa discussão com o Balneário Camboriú, ela está em bom tom. A pergunta é se o Balneário quer ter um governador, né? Tá bom, obrigado aqui o prefeito Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, sucesso aí nessa virada de ano, tomara que realmente muitos aqui de Blumenau, da nossa região também estejam em Balneário Camboriú. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado.